Olá! Seja muito bem-vindo ao seu Arte Decor. Está no ar mais uma edição do seu programa que sempre traz dicas para você decorar, se inspirar e deixar a sua casa mais bonita, cheia de estilo e aconchegante. Para essa edição, eu vi um conteúdo mais que especial. Isso porque a semana que vem é o Dia das Mães. Tudo pensado com muito carinho e amor para essas mulheres que cuidam da gente tão bem. Quem aí nunca ouviu, leva um casaco que vai esfriar. Pois é, mãe é mãe. Seja ela biológica, de criação, perto ou distante, todas elas estão conectadas com a gente por aqui, pelo coração. Por isso, fique agora com dicas da Sofia Mercandelli, que vai ensinar no nosso quadro Faça Você Mesmo, a fazer um arranjo bem prático e simples aí na sua casa. Veja só! Olá, gente! Oi, Anny! Oi, galera da Arte Decor! Eu sou a Sofia, da Casa de Flores e eu vim hoje para ensinar para vocês como fazer um buquê na caixa para o Dia das Mães. A gente vai precisar de uma tesourinha, pode ser uma tesoura comum, também uma faca, uma esponja floral, papelzinho celofone para proteger a esponha floral e a caixinha também. Vai colocar o buquê nessa caixinha. E flores? A gente vai pegar a faquinha e vai dividir mais ou menos no meio a esponha floral. A gente vai usar a metade. A gente vai hidratar essa metadinha aqui na água. Ela tem que estar afundando, como vocês estão vendo aqui. Aqui ela está totalmente hidratada. O próximo passo vai ser o celofone, que eu cortei um quadradinho. O legal é que o floral fique mais ou menos um dedo acima da caixinha, que é para a gente dar os acabamentos embaixo e não aparecer a espuma. Bom, as flores. Você pode comprar na feira, em uma floricultura ou até pegar do seu jardim. Então, essas aqui eu escolhi para esse arroz, mas aí você escolhe sua composição. Vamos começar. Essa foi a rosa branca, a rosa spray, a rosinha, a astroméria, que ela lembra de uma mini orquídea, o gipso, as folhagens. Eu escolhi o aspargo vassourinha, que é esse espetadinho, e o avencão. Para dar um toque especial, eu desidratei essas celosas, que tem gente que chama também de crista de galo, e para a gente pontuar os detalhes de cor mais forte. Lembrando sempre, que é um dedinho acima da caixa, para poder dar o acabamento. Agora, a gente vai dar sempre tesourinha, com o auxílio da tesourinha. Vou pegar o avencão. E separando os pedaços dele, vendo o que eu acho mais bacana. Você pode cortar com a tesourinha também. Eu olhei para o meu arranjo, não estou vendo aqui, de baixo, a espuma floral, então ele está certo. E aí, agora, é uma composição mais intuitiva. Você vai pela sua intuição e vê o que você acha mais legal. E aí, Anny? Eu acho que isso ficaria bem legal numa mesa aposta. E você aí de casa, gostou? Um beijo e até a próxima. É isso mesmo, Sofia. Adorei sua ideia. E olha só o que eu trouxe, o arranjo. Por isso, eu vim aqui na casa da Alessandra. Tudo bem? Anny, prazer em você aqui. Prazer, muito obrigada por receber a gente. E aceitar, né? Fazer essa mesa aposta, esse café, para o Dia das Mães com o nosso arranjo. O que você pensou? Vamos inserir esse arranjo numa bela decoração que a gente preparou especialmente para o Programa Ardecor, no especial Dia das Mães. E, Alessandra, em relação às cores, eu trouxe aqui esse arranjo, né? Que tem várias tonalidades, tem rosa, lilás, branco. Na hora de compor essa mesa, a cor faz a diferença? Por se tratar de um tema feminino, né? Dia das Mães, eu acho que tem tudo a ver. Esses tons de rosa com branco, eu gosto muito. Os tons de marsala, que estão muito em alta agora também. E eu fiz uma mesa pensando justamente nesses tons. Então, esse arranjo, ele veio para complementar essa proposta e vai ficar lindo. Como você já me mandou uma foto previamente do arranjo, eu já adiantei e escolhi uma peça bacana para a gente colocar ele. Vamos fazer isso? Vamos lá. Estou aqui para te ajudar, hein? Então, vamos lá. Essa base é super legal porque já vem montada uma esponha floral e basta que a gente encaixe aqui nessa sopeira. Uma dúvida que surgiu em relação ao café da manhã, uma mesa de almoço, café da tarde, as peças que você utiliza. Tem alguma seleção especial? Então, a mesa, ela tem que ser pensada previamente, né? De acordo com a data, de acordo com a proposta que você quer fazer e principalmente até com os arranjos florais que você vai usar. Que isso tudo esteja em harmonia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar antes de montar esse serviço todo. Então, vamos supor, vai ser um café da manhã, nós temos que separar o serviço de café da manhã, que são as xícaras, né? Os pires, a louça de apoio, talheres de sobremesa, taças para suco, enfim. Bem como as comidinhas. Exatamente. Aí você vai determinar o que você vai servir, o menu, eu quero fazer um bolo. E aí você vai coordenar com o que eu acho que é o mais interessante e incrível da mesa, que é a roupa de mesa. Porque essa mesa, eu quis mesclar tudo um pouco, porque foi assim, a gente usou dois trilhos para as cabeceiras, tá vendo? E usamos jogos americanos para a parte central. E justamente como os jogos americanos, eles são o diferencial da mesa, a gente também jogou os guardanapos em tons diferentes, entendeu? Mas se você for pensar e olhar para essa mesa com uma visão geral, ela está toda em harmonia. E um detalhe que me chamou muita atenção aqui nessa mesa foi o porta guardanapo. Um charme super delicado e tudo a ver com esse tema, né? Que a gente traz um dia tão especial para celebrar, né? Então a mãe merece, é a nossa flor, né? Então ela merece todo detalhe especial dessa mesa. Então, Anny, eu sou bastante suspeita para falar deles, porque eu adoro. Eu acho que traz um requinte para a mesa, alegria. Eu acho que complementa tudo que você coloca, principalmente o floral. Eles trazem leveza, né, para a mesa, ainda mais para esse tema feminino do Dia das Mães. Eu acho que fica super bacana. Eu acho que... Obrigado.